Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobótico Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, vamos estar trazendo aí uma combinação que promete eliminar os condors Sim, vocês vão ver durante a gameplay que a gente vai levar vários condors pra vala Bom, e a combinação é a seguinte, o Bagliore, a gente tá usando a pilota Nova Light, certo? Mas você pode usar o Pelegrim Rainer também Habilidade na tela, na minha opinião o Bagliore só precisa dessas habilidades, tá? Já é suficiente Caso você queira colocar mais dano, daí você pode colocar Caçador de Emoção, eu não lembro se tem Armeiro, vai depender da sua combinação mesmo Especialista em explosivo, se você for usar essa combinação, certo? E bom, vocês podem ver que o nosso, as nossas armas estão MK21 Então não dá tão upado assim, certo? Caso você queira montar essa build e upar as Incinerator até o talo Aí compensa mais você usar esse piloto aqui Porque cada tiro da Incinerator vai ignorar 50% da defesa do inimigo Vai te dar mitigação de defesa E isso sem contar a explosão, que já dá mitigação de defesa Então o tiro também daria mitigação de defesa E como são 4 armas pesadas, vale muito a pena, certo? Caso você for focar nessa build Caso você for jogar só na explosão, daí você pode usar a Nova Light mesmo Certo? Bom, sem mais enrolação, simbora de gameplay Até esqueci de falar do drone, mas é o Parálise, todo mundo conhece, né? Se o Parálise tiver upado, um tiro já é suficiente pra dar lockdown Vocês vão ver E a gente vai fazer uma jogada nessa gameplay que vocês vão ver ali Agora vamos começar Essa combinação é muito top em mapa fechado Ainda mais quando tá todo mundo junto, ó Aquele... tá voando lá um Condor, bem de boa Aí chegou mais um, ó Olha o dano, quer ver? Ó, a gente bloqueou Eita, vamos jogar a torretinha ali Beleza? Vamos ver se o Condor vai botar a cara Ele vai, vai botar a cara e a hora que a gente vai pegar ele, ó Chama um Condor pra vala Vai contando, gente Vai contando o tanto de Condor que a gente vai levar Deixa eu ver Agora eu também não sei se é por causa da falta dos módulos Apesar que, depois da mudança dos módulos O Condor não vai ter resistência Então, basicamente, ele vai... vai dar pra levar ele mais fácil, né? Vamos colocar assim Porque atualmente o pessoal usa ele com dois Repair e o Nuclear E deixando ele muito, muito, muito resistente Depois da mudança Eita, olé Pensou que ia pegar a gente aqui, mas... Não pegou, beleza Agora eu tenho que esperar ele botar a cara lá Vamos ver se ele vai botar a cara Pior que o nosso ali... Eita, tá lagando O nosso aliado tá indo lá junto Eita, peguei Boa Valou Mais um Condor pra vala, beleza Deixa eu... Tacar a nave em alguém Como se diz, né? Tacar a nave em algum bobo que tá ali No meio Beleza Olha, esse... Esse cantinho aqui é muito top, ó Vocês vão ver, ó Acertei um Deu Lockdown Explodiu o outro Deu Lockdown E... Vamos levar o outro Boa Live Legends Com as armas MK21 Com as armas MK21 Aqui, mais uma Boa Live Legends É aquilo, gente O segredo É você deixar o pente carregar por completo, tá? O segredo dessas armas É você deixar o pente carregar por completo Duas armas Não vai fazer muita coisa, tá? Tem que ser mais de uma Eita, outro Live Legends E adeus Raptor Beleza A gente tava todo quebrado também Foi de vala Mas vocês viram os Condor, né? É uma combinação Que você tem que usar também com cuidado, tá? Nessa gameplay Vocês vão ver Por que que vocês tem que usar com cuidado Porque se o Condor Acertar muito o tiro em você Já era Ali o Condor Tá vindo, ó Com certeza Eu acho que ele vai parar ali Pra poder pegar o farol Deixa eu ver Que que ele vai fazer Olha que ele Olha Que cababilidade dele Eita, ele ficou ali? É sério, Condor? Que você vai facilitar a minha vida? Então, beleza Valor Ele facilitou a minha vida, pô Ele ficou exposto Eu achei que ele Ia cair Pra poder pegar o farol Não Ele ficou lá em cima Bobiando Daí é vala mesmo Douglas Mas eu não tenho o Bagliore Tem como eu fazer essa build com o Bremote? Tem Tem como você fazer essa build com o Bremote também Não vai ser tão eficiente Por causa do Da recuperação de vida, né? Querendo ou não O Bagliore com a pilota Recupera bastante vida E tem um teleporte também Que ajuda a escapar O O Bremote, no caso Vai ficar mais engessado Mas É uma opção legal também, tá? Mesma combinação Parálise É, no caso Fora que Os médios alcance Vão ter acesso ao nuclear Então Molde o ponto positivo Como vocês podem ver A gente tomou lockdown E dançou Ponto negativo É difícil Acertar os inimigos Em mapa aberto, tá? É bem difícil Pegar o lockdown Em mapa aberto Porque Fica complicado Os inimigos Tem pra onde correr Já em mapa fechado É muito mais De boa Pra poder matar Tipo Mas tem mapa aberto Que também tem locais Mais fechado Tipo Esse mapa aqui Essa parte de baixo Que a gente tá É fechada Então é de boa Ponto negativo Dessa arma Ela é É Ela tem dificuldade De acertar escudo a edges Atravessar escudo a edges Então Dependendo do robô Se tiver muito escudo a edges Vai ser difícil, viu? A não ser que você use O stumble Conduit Que por enquanto Tem quebra escuro, né? Ou O próprio quebra escuro Também é uma opção legal Essa combinação Vocês vão ver depois Na última gameplay A gente vai Deitar Bom, deitar não Quase deitar A gente vai Meiar a vida De um bersaglia Realmente Essa combinação Fica muito, muito, muito Top contra titãs Mas é aí que tá Se um mauler Colar em você Ou dependendo das armas Acertar você de longe Também vai ficar Meio difícil Mas o dano É incrível, tá? Essa combinação O dano É incrível Segredo Não ficar segurando O dedo No botão de tiro, tá? Espera recarregar Carregou Daí você atira Mas Evita ficar com o dedo Ali em cima Do tiro, certo? Pra ficar tirando direto Porque senão Não vai recarregar Daí quando você Precisar do pente completo Vai dar ruim Eu acredito Que vai ser Uma excelente combinação Certo? Mesmo depois Que o Bagleori For nerfado Eu acredito Que ele vai ser nerfado Mas não tanto, tá? Então vai ser Uma build Pra você usar Longo prazo Mas deixa aqui Nos comentários O que você achou Dessa combinação Te surpreendeu? E eu vou ficando Por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E falou Noo Tchau, tchau.